Hoje, rompa as estruturas mentais de imagens e crianças que não servem mais e embeleze os seus pensamentos. Experimente um novo estilo de vida mais leve em sintonia cósmica. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos amados kings, na contagem sagrada dos maias galácticos, hoje o king é o 171, macaco lunar azul, ca-chu-en em maia. Representa a força de mudança espontânea e criatividade que é essencial para evoluirmos em nossas vidas. E este king nos convida a lembrar que somos todos crianças divinas e que podemos encontrar alegria e diversão nas situações mais difíceis, sendo capazes de transformar desafios em bênçãos. E através desse king nós podemos encontrar a estabilidade ao equilibrar forças opostas e encontrar o equilíbrio na dualidade. O tom lunar nos ajuda a ver que é a luz que cria sombra. E o mantra king de hoje é Eu polarizo com o fim de brincar, estabilizando a ilusão, selo o processo da magia. Com o tom lunar do desafio, eu sou guiado pelo poder da abundância. E queridos, para nos unificar com o nosso propósito do coração, nós precisamos estar conscientes da brincadeira que é a jornada da vida. E quando desejamos controlar as coisas e se achar no direito de tirar vantagem delas ou de pessoas, nós encaramos um holograma da realidade que se torna um grande desafio. E é por isso que hoje Shuen nos mostra que o sonho da realidade necessita ser vivenciado com responsabilidade, porém sem estresse. E essa é a magia de Shuen. Hoje, utilize os obstáculos como um meio de perceber tudo como um sonho, uma aventura, um divertido palco de teatro. E quando fazer isso, você vai extrair das situações e das pessoas que surgirem como aparentes competidores, o grande aprendizado que fortalece e te deixa mais alegre. Então, se permita deixar as coisas mais leves através da magia e de brincar com a vida. Mas, lembre-se, é claro, sempre de uma forma responsável. E dessa maneira, você vai conseguir reagir aos elementos dessa aventura de modo amoroso, consciente, compreensivo e proativo. Então, seja responsável e comprometa-se a honrar o palco da vida com as suas ou os seus personagens, os seus seres, durante o dia e a sua mais elevada frequência. E lembre-se constantemente de que tudo é um sonho holográfico, encantando a mente do eterno, no qual você pode brincar, usufruir e cocriar de modo divertido, sem crenças de rigidez, e, acima de tudo, de maneira responsável e harmoniosa. Estabilize seus desafios, encarando as oposições como catalisadores para fortalecer a sua verdade. O desafio não é um problema. É algo que fortalece e que expande o seu potencial e a sua espiritualidade. E é preciso crescer para vencer os obstáculos. O desafio é um dom do universo que nos ajuda a estabilizar para alcançar o nosso propósito de amar. E fortaleça as partes profundas de si mesmo. E aprenda com a polaridade. Agradeça a visão e a consciência que ela traz para você e para a sua vida. Acesse a abundância desse sonho. Em LaCache, eu sou o outro você. Ah, Rô. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. Se você gostou e se você é novo por aqui, inscreva-se. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento do nosso trabalho aqui no canal SOS por Gaia. Desejamos bênçãos, amor, cura para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.